Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo, estamos chegando aqui na metade do ano já né, e vamos estar aqui numa leve ressaca após Elder Ring, ressaca o caramba né, porque tá todo mundo ainda jogando Elder Ring, eu sei, a maioria ainda está explorando esse jogo, mas como de padrão vamos falar aqui um pouco atrasado né, dos jogos que vão lançar em julho, que é um mês bem ok, bem tranquilo né, bem, é, mas que vão os próximos meses ali né, agosto e setembro vai ser doideira, mas por enquanto tá de boa. Vamos falar dos joguinhos aqui, então antes de mais nada não se esqueça, deixa aqui o seu likezão, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards, os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui, se você quer gift cards com 5% de desconto por exemplo de Xbox, você consegue aqui, diversos jogos também com desconto na Global Cards tem, e também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards, então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Abrindo aqui a nossa lista, nós temos um jogo chamado Bo, Path of the Teal Lotus, ele é um jogo de Metroidvania com bastante foco em combate um tanto aéreo ali né, você luta pulando menos no chão e mais no alto ali, É um jogo de 2.5D que tem uma arte muito bonita e colorida né, um estilo artístico que vai justamente para esta área do Japão mesmo né, ele é inspirado no folclore japonês, combates acrobáticos, Óbvio que por ser no Metroidvania tem habilidades diferentes, um mundo interligado, mapas, mistérios para você descobrir né, você vai passar uma jornada mística com uma espécie de flor ancestral chamada Bo né, E você vai descer dos céus para ter um papel ali vital em um ritual que rola ali né, você vai utilizar o bastão do personagem, formas diferentes de você combater, puzzles, formas de você passar pelo cenário, habilidades. Escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, biciclete correndo, andar de moto. Um Soulslike que eu já tinha comentado aqui no canal um tempo atrás, finalmente vai sair agora, que é o Flintlock The Siege of Dawn. Esse jogo ele parece legalzinho, interessante né, o que a gente pôde ver dele, o que eu já mostrei aqui. Ele basicamente teve a porta do mundo dos mortos ali né, o mundo inferior aberta, liberou vários deuses e exércitos mortos né, E as terras acabam tendo apuros ali etc, e você vai lutar e vai derrotar esses deuses, o objetivo é derrotar esses deuses né. Você vai utilizar vários poderes, armas, esquivas e uma criaturinha né, com um companheiro que vai te auxiliar. Ele te auxilia até na locomoção pelo mundo, mas também ele te auxilia no combate né, aquele tipo chamado de Yenki, E ele compartilha o conhecimento do mundo ali para você né, vai combinar poderes mágicos com as suas habilidades né, Então ele tudo tem um papel forte ali no combate né. Tem óbvio que também elementos de Souls-like aqui, ou Souls-lite, dependendo de como vai ser o game, Com bastante mobilidade, então tem um combate bem ali movimentado a esquiva, você desviar, você acertar no momento certo. Ele é um jogo que você vê que ele não tem um grande orçamento aí né, você consegue ver pela gameplay e tal, Mas parece um joguinho legal né, eu estou curioso, espero que seja um jogo que dê certo. Ele é um dos mesmos criadores do Ashen, que é um outro jogo Souls que eu acho legal, ele não é nada primoroso, mas ele é bem bacana né. Vamos ver como é que vai ser esse game aqui. Esse jogo aqui da Capcom, ele apareceu num evento que chamou um tanto a nossa atenção, Mas ele tem um estilo bem diferenciado e interessante de certa forma, que é o Kunitsugami, Que é o Path of the Goddess, esse jogo chamou a atenção pelos visuais e tal, e continua chamando a atenção, Mas ele impressionou um pouquinho pelo estilo que ele é, porque ele é um jogo um tanto diferente né, Ele é um jogo de Tower Defense, mas que tem né, estratégia, mas muita ação também. Então ao mesmo tempo que tem Tower Defense, você controla ativamente personagem, E você luta ao mesmo tempo que você defende dos bichos, dos Oni, Ali é tudo uma cultura bem japonesa, tem umas criaturas bem bizarras, bem maneiras né, Mas por exemplo, tem uns bichos grandes ali, você tá lutando com o personagem ali, né, Atacando, desviando, etc, ao mesmo tempo que você tem hordas de inimigos vindo, defesa, Você coloca provavelmente coisas ali pra você se defender, estratégia, É um conceito interessante, eu gostei dessa mescla do Tower Defense e do ação, Eu até arrisco dizer que esse daqui é um dos jogos do mês que vai sair, Que mais eu tô curioso pra ver, e eu espero que eu possa ter a oportunidade de testar ele, Pra trazer aqui pra vocês, mas é bem interessante o Path of the Goddess, E espero que seja um jogo legal e que funcione bem essa mescla de ação, Eu não sou muito conhecedor do Tower Defense, são muitos poucos que eu joguei, né, Muito mais eram jogos mobiles no geral, mas vamos ver, pode ser bacana. E nós teremos logo logo, né, acho que daqui dois dias, O lançamento de um aberto, um beta aberto, que é o Dungeon Born, Que ele é um jogo de extração, Dungeon Crawler em primeira pessoa, né, Basicamente você vai ter que entrar, derrotar inimigos, Hordas de inimigos, terão outros jogadores ali, né, também, Você precisa talvez completar objetivos, pegar coisas, equipamentos, né, Extrair, e pra essa dungeon fazer o que tem que fazer e ir embora. É um gênero que tá se tornando bem popular, né, Você tem um gênero de extração, né, o próprio Helldivers, Que é um gênero de extração, só que ele é bem PvE, né, Aqui também temos elementos de PvP também, né, Em primeira pessoa, um jogo com gráfico bem bonito, cara, Tá bem legal as gameplays que eu vi desse jogo, tá, E é um gênero de extração de RPG, O que pode ser interessante pras pessoas que curtem algo mais ali, Co-op, algo mais online, né, mais multiplayer, No geral também pode ser bem interessante, É um título curioso aí, que tá pertinho na esquina aí de sair já. Temos aqui o Onse Human, Que é um jogo de sobrevivência, ação, mundo aberto, crafting, Num mundo que se passa pós-apocalíptico, Que foi infestado por uma criatura alienígena, Conhecida tipo como Stardust, E a galera vai ter que sobreviver nesse mundo aí. Uma coisa que eu achei interessante sobre esse jogo, É as criaturas, né, as criaturas delas são bem únicas, São criaturas alienígenas, mas são meio diferentes, Você tem criaturas com cabeça de baú ali, Tipo uma mímica, Tem umas criaturas com cabeça de câmera ali, É um negócio bem louco, É um visual diferente, né, do comum, De alienígena, etc. Fora isso, você tem crafting, né, Você pode craftar base, Base com outros jogadores, Tem servidores de PVP, Servidores de PVE, Né, todos esses elementos de crafting ao mesmo tempo que você tem, Você vai pra dungeons, Explora, pega loots, etc, Melhora o seu personagem, Basicamente nessa mesma estrutura aí, Esse daí é o Homes Human, Que vai sair também em breve. E nós temos aqui o Evil Vivo, Ele é um jogo aí de ação, Tiro em primeira pessoa, Onde você tem muitos inimigos, Hordas de inimigos, Você pode jogar isso aqui em coop, Basicamente, E você tem habilidades, Formas diferentes, Poderes vampíricos ali, Que você pode utilizar na batalha, Né, É um jogo bem frenético, Orientado a você evoluir seu personagem, Melhorar as coisas que você tem, Ficar mais forte, Ir lá, Derrotar a horda de zumbi, É basicamente esse daí o game. E por último aqui, Nós temos o jogo da Mihoyo, Que vai lançar agora, Que é o Zena Zone Zero, Que é um novo jogo deles, Que sim, Tem os mesmos elementos ali, Né, Personagens bem legais, Com visuais bem interessantes, Personagens bonitos, Aqueles personagens que a Mihoyo cria, Que geralmente tendem a ser bem carismáticos até, E aqui entretanto, É um jogo com uma ação mais frenética, Ele é bem mais hack and slash, Ali né, E você pode selecionar até 3 personagens ali, Na missão que você vai, Alternar entre esses personagens, Né, E você completar as missões, Explorar o jogo, A cidade ali que você tem, E tal, Pra explorar, Você fazendo missões, Fazendo upgrades no seu personagem, Né, É um jogo com toda essa mecânica, Aí meio que semelhante, Mas com uma pegada diferente, Um estilo diferente, Aí dos jogos da Mihoyo ao mesmo tempo, Né, O Zenzão no Zivio me chamou a atenção, Pra ser bem bacana, Né, Embora a gente tenha sempre aqueles gacha, Da Mihoyo e tal, Eles fazem jogos bonitos, E que tendem a ser pelo menos, Interessantes por algum momento, Né, E o Genshin me deixou muito tempo jogando ele, Eu vou tentar testar o ZZZ, Né, Pra ver se vai, Vai, Vai cair no meu coração também, Vamos ver, Então, É isso daí, O ZZZ, Então meus queridos, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Se vocês gostaram, Não se esqueçam, Se inscrevam aí no canal, E é isso, Um grande beijo, Um grande abraço, Um beijo no Popo, Até a próxima, E tchau, 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 Tchau,